Queridos irmãos, queridas irmãs, com as nossas velas acesas, entregando a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, nós chegamos ao grande 12 de julho, a festa de São Luís de Santa Zé. E eu te convido então a nós que tivemos o privilégio de fazer essa novena, hoje a deixar esta vela aqui no santuário, no nosso velário após a Santa Missa, você depositar aos pés das relíquias de São Luís de Santa Zé, esta vela, pedindo a proteção de Deus sobre a sua família, como nós acabamos de escutar, que a palavra de Deus nos fala tão providencial neste dia. Nós lemos as leituras, não da liturgia do dia, mas nós lemos as leituras da festa de São Luís de Santa Zé, que são as leituras escolhidas pela igreja. Nós estamos rezando a missa própria de São Luís de Santa Zé. E lá na primeira leitura do livro de Tobias, o que nós escutamos? Que Deus fez, faz e continua fazendo uma companheira inseparável para o homem, porque não é bom que o homem fique só, ou seja, ser de Deus, estar em Deus, é ter a grande certeza de uma feliz companhia. Como é bonito, meu irmão, como é bonito, minha irmã, uma família edificada na rocha que é Cristo. Não há dúvidas, não há dúvidas. Se nós decidimos ser de Deus, se nós decidimos estar em Deus, a exemplo dos santos esposos São Luís e Santa Zé, no mistério da Sagrada Família de Nazaré, nós entendemos a nossa grande alegria de sermos uma família sã. Por isso, nós salmodeanos, proclamando essa esperança. E essa esperança acontece na feliz certeza do amor. Por isso, a leitura de Colossenses, o amor, meus irmãos e minhas irmãs, como nos ensina os santos, tudo nos explica. como ser família, como viver a família, como decidir por ser família, como viver verdadeiramente uma família do céu aqui na terra, como ser uma família santa, como ser uma Sagrada Família, através do amor. E esse amor para São Luís e Santa Zé, ele é muito simples. Ele se chama o quê? A Pequena Via. E depois Santa Teresinha vai ser a maior propagadora. Santa Teresinha é a maior marqueteira de São Luís e Santa Zé. Santa Teresinha é a maior marqueteira de São Luís e Santa Zé. Ela é a que mais faz propaganda de seus pais. Ela escreve essa frase. Oxalá se o mundo tivesse paz como eu tenho. E ela já fala desde muito cedo. E vamos lembrar que Santa Teresinha conviveu com a sua mãe apenas o quê? Quatro aninhos. Quando Zélia faleste, Teresinha tinha apenas quatro anos. E ela fala claramente a vida inteira. Oxalá se o mundo tivesse paz como eu tive. O mundo precisa descobrir meus pais. Está nos escritos de Santa Teresinha. E nós vamos entender como Santa Teresinha faz o marketing de seu pai e de sua mãe. Para que nós possamos entender que o exemplo desta família também deve ser a família lá em casa. Por isso o caminho da Pequena Via. Tudo o que for fazer, meu irmão, minha irmã, faça com amor. Tudo o que você for fazer, faça com amor. Porque se você faz tudo nessa vida com amor, não lhe falta o vinho novo. Por isso hoje o evangelho que ilumina a festa de Santa Zélia e São Luís é as bodas de Caná. Nunca há de faltar o vinho na sua vida. Nunca há de faltar a alegria na sua vida. Nunca há de faltar a unção na sua vida. Basta acreditar. Por isso, meu irmão, minha irmã, ao fim desta Santa Missa e durante todo esse dia de hoje, aqueles que não puderam estar conosco, se quiserem peregrinar até o nosso santuário, em honras aos santos esposos, venham até o santuário nesse dia de hoje. Deus, acenda uma vela em honra a São Luís e Santa Zélia, deposite no nosso velário, entregue a sua família aos santos esposos. E para encerrar a festa de São Luís e Santa Zélia, a providência divina traz hoje ao nosso santuário o Frei Rogério. O Frei Rogério é o fundador da Pastoral do Empreendedor no Brasil. E ele estará celebrando conosco a Missa das 19h30. E logo após a Santa Missa, às 20h30, ele vai estar nos dando uma palestra, nos ensinando a entender, à luz de São Luís e de Santa Zélia, como Deus é rentável. São Luís e Santa Zélia souberam fazer esse caminho do empreendedorismo. Por isso, a antífona da Missa de hoje é essa. Quem se fia no Senhor, encontra as bênçãos de Deus. Quem trabalha no Senhor, jamais será desiludido. Ser de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é rentável para esta vida e nos dá a certeza dos céus. Segunda-feira, dia de trabalho. Segunda-feira, dia de realmente lutarmos. Coloquemos a nossa vida sobre o patrocínio de São Luís e Santa Zélia. Para que não nos falte o vinho novo. Para que possamos em tudo compreender que Deus faz a sua obra por completo. e que o amor é capaz de explicar tudo na nossa vida. Não esqueça essa palavra, pequena via. Faça tudo e tudo nessa vida faça com amor. E você verás os céus. Como Deus é rentável. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sob bons supilados, Foi crucificado, morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou o terceiro dia, Subiu aos céus, E está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, Na vida eterna. Amém. Os que estão aqui agora, Nesse gesto bonito, Depois o nosso sacristão leva para o velário, Vamos fazer o nosso ofertório, Apresentando a nossa oferta no altar, Colocando aos pés de São Luís Santa Zélia, Nossa vela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?